E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje eu estou aqui pra ajudar vocês É isso mesmo, ontem o vídeo que eu fiz a respeito, descobrindo quando eu ia ganhar meu baú lendário Foi muito bem aceito por vocês, vocês gostaram bastante, teve muito like, teve muito acesso Vocês curtiram e acharam da hora essa ideia de saber quando e quais os próximos baús que vocês vão ganhar Por isso hoje eu estou novamente no mesmo site, mas eu vou ensinar pra vocês a usar passo a passo Porque muita gente nos comentários gostou, muita gente elogiou, achou bacana E alguns até já sabiam como utilizar e quais os próximos baús Mas muita gente, mas muita gente mesmo, mais do que eu esperava Me perguntavam como você fez, qual o site, como eu acho, eu não sei falar inglês Muita coisa aconteceu e portanto, cara, eu vim aqui novamente pra mostrar pra vocês Como funciona o site Stats Royale do Clash Royale, galera Então eu vou mostrar pra vocês esse site e vou explicar direitinho pra vocês como usar este site Pra vocês que tiveram essas dúvidas, beleza? Então é isso daí, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui Este site é o Stats Royale, galera Então é o seguinte A primeira coisa que a gente vê aqui, ó Eu estou com o iPad aqui na mão A primeira coisa que a gente vê é Ele vai falar Acompanhe o seu status no Clash Royale e os seus baús Você vai ter que fazer o seguinte A primeira tela é essa, vocês estão vendo aqui, ó Essa é a tela Ele tem outras funções também Até além dessas daqui que a gente já conhece Mas hoje vamos falar aí do status do seu perfil A primeira coisa que ele fala aqui é pra você entrar no seu Clash Royale Abrir o Clash Royale Vamos fazer isso agora Vamos lá, estou com a tela aqui, ó Vamos para o Clash Royale Ele vai abrir E aí a gente vai pegar aí a nossa... O nosso... A nossa hashtag Eu abaixei o volume aqui Estava muito alto Eu vou aqui, ó Na parte do meu nome Bruno Clash, YT E a gente vai pegar o quê? Essa hashtag que está embaixo do meu nome Ali tem Bruno Clash E aí tem hashtag 92V8GP Essa é a minha identificação no Clash Royale E é por ela que ele vai saber quais os próximos baús Então vamos lá 92V8GP 92V8GP A gente volta no site Vou voltar aqui no site Vou clicar aqui Vou colocar a hashtag Hashtag 92V8 Não precisa ser maiúsculo GP 92V8GP E vou simplesmente apertar o pesquisar Cliquei na lupinha Pesquisar Ele vai pesquisar E achou meu perfil Já achou meu perfil Aí tem algumas coisas que vocês precisam saber Se o seu perfil estiver desatualizado Aparecer ali embaixo Last updated 4 horas atrás 4 hours ago Então ele está falando aqui Que minha última atualização no perfil Foi há 4 horas atrás Se eu quiser que atualize mais recente Para o momento atual É só clicar em refresh profile Muita gente falando lá Eu vi Ah, mas está errado A minha sequência está errada Aperta o refresh Para começar a acompanhar certinho E aí jogou várias partidas Voltou no site Aperta o refresh de novo Para atualizar Isso acontece Muita gente se engana Por conta disso Vamos descer aqui Aqui embaixo A gente tem aí os status Então tem o troféu mais alto Que eu cheguei na minha conta 4,930 O meu último troféu A última vez que ele leu o meu perfil Eu estava com 4,632 E estou ainda As cartas que eu ganhei Em desafios As cartas que eu ganhei Em torneios O total de doação Melhor posição no ranking Troféus lendários Aí tem vitórias 3.275 Derrotas 3.072 É, mais ou menos Vitórias por 3 coroas Que representam 26% Dos 3.200 vitórias Que eu tenho E a minha liga atual Que é Challenger 3 Que é desafiante 3 E aqui embaixo A tão aguardada ideia Do que a gente queria Realmente saber Aqui embaixo Um pouco mais abaixo Mostra as minhas últimas batalhas Então mostra lá As batalhas que eu tive Em torneios Etc Aqui você pode acompanhar Todas as batalhas E aqui é o que a gente queria saber Que é os próximos baús E aí você vê ali ó Next é o meu baú de ouro É o próximo baú que eu vou ganhar E aí eu vou ter uma sequência Com 4 baús de prata Galera E o quinto baú Ou seja Daqui 6 baús Daqui 5 baús O próximo será um baú gigante Galera Aí eu vou ter mais alguns baús ali no meio E aí ele pula pro próximo baú top Que a gente tá esperando Que é o baú mágico Que vem daqui 37 vitórias Aí depois de 112 vitórias Tem outro baú gigante Daqui 263 vitórias Tem um baú super mágico E aí o meu próximo lendário Vai ser daqui 601 batalhas 601 vitórias E o baú épico 629 vitórias Então é mais ou menos essa ideia É bem simples De acessar Você tá vendo Eu tô aqui ó Ao vivo com vocês Mostrando Eu tô fazendo com vocês E é bem tranquilão Então Se você acha que tá errado A sua sequência A primeira coisa que você tem que fazer É vir aqui E apertar em Refresh Profile Ele vai atualizar o seu perfil Vai ler agora O seu perfil E vai dar aí pra você A sequência correta E aí a partir de agora Você começa a acompanhar E jogar pra contar Quantos baús faltam Pro seu sonhado Baú lendário É muito simples Espero ter ajudado vocês aí Porque é bem tranquilo Não tem nenhum segredo Eu vi muita gente com dúvidas Eu falei Meu Eu vou fazer um vídeo complementar Eu pensei que não precisaria Que muita gente já conhecesse Eu mesmo já trouxe uns vídeos atrás Também falando sobre isso Mas Como eu vi muita dúvida Eu resolvi trazer pra vocês Pra ajudar aí A controlar E conhecer Os seus próximos baús E o tão aguardado Baú lendário Então é isso galera Se você curtiu E conhece algum amigo Que também achou Que tava errado Ou falou Ah não acredito nisso Isso aí tá errado Cara Manda esse vídeo pra eles Manda no seu grupo do WhatsApp Pra galera E fala E aí Qual que é o seu baú lendário Vem daqui quantas vitórias O meu Vem em tantas Ó O meu Vem em 601 vitórias Porque eu acabei de ganhar Um baú lendário ontem Então Já manda pro seu amigo E fala ó O meu vai vir a tantas vitórias E o seu Já questiona ele Bota ele na rodada E troca mensagens aí Mostrando quantos baús Você precisa ganhar Pra ganhar A sua carta lendária No baú lendário Beleza? E já aproveita Se você não é inscrito Caiu de paraquedas Aqui nesse vídeo Já se inscreve No canal Que é muito top Eu sou o parceiro oficial Da Supercell E trago aí pra vocês Sempre que puder Algumas coisas Pra ajudar vocês Também E também Os McPix As novidades Tudo em primeira mão Com muito orgulho E agradecendo sempre A vocês Que me fazem Fazer tudo isso Beleza? Então é isso galera Espero que tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa o like Não esquece de compartilhar Nas redes sociais Um abraço Muito obrigado É nóis Fui!